Franco Morbidelli é o novo piloto da Yamaha. Sim, o Italo Brasileiro foi o escolhido como substituto de Maverick Vinales para a forma dupla com o Fábio Quartararo. E esse é o tema de hoje do GPS10. Bom, não houve ainda um anúncio formal. Não naqueles moldes que a gente está acostumado, com comunicado à imprensa, com declarações de um, de outro, o que aconteceu foi uma entrevista do Lynn Jarvis, que é o diretor da Yamaha, à imunstria britânica BT Sports, depois também ao site da MotoGP, confirmando os planos a partir de Mizano nesse ano. Se a gente recapitular o que está acontecendo na Yamaha, eles tinham originalmente contrato com Maverick Vinales até 2022, mas primeiro o espanhol pediu para ser liberado no fim de 2021 e aí depois teve uma lambança lá no grande prêmio da Estíria, que foi o primeiro da rodada dupla pelo Red Bull Ring, no Red Bull Ring, e aí ele tentou, né, deu uma forçadinha a mais na moto para tentar quebrar o motor e tal, aí a Yamaha flagrou, primeiro suspendeu, depois dispensou do contrato e aí hoje é o dia em que o Vinales está aprovando pela primeira vez a RSGP da Aprilia. Então a Yamaha precisava de alguém para colocar no time oficial no lugar dele. Quem foi o escolhido foi o Franco Morbidelli, por que a partir de Mizano? Porque o Franco ainda está afastado por conta de uma cirurgia que ele teve que fazer no joelho. O Franco teve lesão de ligamento, então está aí um período grande até, né, ele perdeu essa fase toda de férias e recuperação, já perdeu aí três corridas, né, vai perder mais uma em Aragão porque ele só é esperado de volta mesmo no grande prêmio de San Marino e da Riveras de Rimini, que é a primeira das duas corridas que a gente vai ter nessa temporada 2021 em Mizano, né, porque Mizano não estava previsto para o calendário, mas acabou entrando com o cancelamento recente do GP da Malásia, a corrida que não tem nome, aliás, né. Mas essa não é a história. Enquanto o Morbidelli vai para a Yamaha oficial, quem vai para o lugar dele é o Andréa Dovizioso, também esperado a partir de Mizano. Dovizioso estava aí no ano sabático, né, depois que ele ficou sem contrato, e aí agora ele volta, primeiro vai assumir mesmo o lugar do Franco, ficando com aquela moto de 2019, né, que é a moto velha com que o Morbidelli estava preso nesse ano, e aí a partir do ano que vem tem uma moto de fábrica e a gente ainda não sabe quem será o companheiro de equipe dele, porque a Yamaha teve que fazer esse planejamento também considerando a aposentadoria do Valentino Rossi. Mas o assunto de hoje é Franco Morbidelli, então vamos falar dele. Primeiro que essa promoção ao time de fábrica meio que corrige um tropeço da Yamaha. A Yamaha no ano passado, né, tinha feito a aposta dela em Fábio Quartararo, muito no início do ano, né, antes mesmo do começo do temporada, depois da temporada ainda foi adiada por causa da pandemia e tal. E aí o que aconteceu naquele ano foi que o Fábio Quartararo até foi bem, não é que ele tenha ido mal, mas na comparação entre um e outro, o Morbidelli foi melhor, porque ele terminou o ano como vice-campeão. Só que mesmo como vice-campeão, o Morbidelli ficou com a moto velha, que era a mesma moto com que ele correu no ano passado. Então, enquanto Quartararo, Vinhales e o Valentino Rossi tinham uma moto de 2021, o Franco estava com a mesma M1 de 2019. Ela recebeu algumas atualizações aqui, algumas atualizações ali, mas ainda não era, né, a força máxima da Yamaha. E isso era uma coisa que estava deixando o Franco descontente. Por razões óbvias, porque ele já tinha provado que ele era um dos pilotos mais fortes da marca e não tinha o menor sentido que não fosse ele a ser o cara com a moto melhor. Então isso agora corrige isso, porque a partir do momento em que ele for pro time de fábrica, ele vai assumir o lugar do Vinhales, então é a moto do Vinhales, a locação de motores do Vinhales, tudo aquilo. E aí quem vai ficar com a moto de 2019 mesmo é o Andréa do Vizioso. Então esse é um ponto importante. Outra coisa que acontece, ele vai reeditar a parceria dele com o Fábio Quartararo, porque os dois já foram companheiros de equipe na Satélite CRT. E aí se a gente olhar pra essa parceria, o que a gente vai ver? No primeiro ano, quando era esperado que o Franco Morbidelli jantasse o Fábio com o Farofa, não foi bem isso que aconteceu. O Franco teve um primeiro ano mais difícil, acabou sendo pego de surpresa pela boa performance do Fábio e tal. E aí não conseguiu ser aquilo que a gente esperava que ele fosse. Foi um ano mais difícil pra ele, terminou ali numa situação um pouquinho ruim, né? Porque ele tinha sido a grande aposta da Yamaha pra aquele momento. Mas ele conseguiu responder em 2020 sendo o melhor do que o companheiro de equipe. Só que esse Fábio que ele vai encontrar hoje não é o mesmo que tinha no ano passado. Pra quem não lembra muito bem, os dois venceram a mesma quantidade de corridas, três pra cada lado. O que fez diferente pro Morbidelli é que ele foi um piloto mais constante, ele foi mais regular e especialmente ele esteve mais vezes no pódio. O Quartararo ou ele vencia, ou ele não era nem top 3, a maioria das vezes ele sequer foi top 5, top 6. Ou ele vencia ou ele ficava muito atrás. E isso acabou tendo um peso muito grande na hora de fazer a conta final dele na temporada. Só que esse Quartararo não existe mais. O Quartararo de hoje é um Quartararo que entendeu que ele precisa não só vencer, mas ele também precisa ser regular, ele também precisa estar sempre no pódio, ele também precisa estar sempre brigando na frente e sempre somando uma quantidade importante de pontos. Foi assim que ele construiu a boa liderança que ele tem hoje. Então esse Quartararo é um Quartararo indeterminado. Ele tá aí um Quartararo 2.0, digamos assim. Porque ele tá muito mais forte do que ele era no ano passado, do que ele foi no primeiro ano. Velocidade e talento, o Quartararo sempre deixou muito claro que ele tinha. Isso não é nem novidade, porque a gente já sabia disso na Moto 3. Embora lá ele também tenha... Decepcionado acho que é uma palavra muito forte, mas talvez ele não correspondeu a tudo aquilo que esperava, porque ele foi aquele garoto que subiu com o rótulo de um novo Mark Marques. Só que o Quartararo de hoje é um Quartararo que procurou ajuda de psicólogo, para conseguir manter a cabeça dele no lugar, para conseguir fazer as coisas da maneira como deveria. E aí depois da vitória dele em Silverson, por exemplo, ele declarou que não tá pensando no campeonato, que tinha falado que ia pensar depois de misano, mas com a vantagem que ele já construiu, nem isso ele vai fazer. Ele simplesmente vai seguir adiante. Não dá pra dizer que ele tá errado. Então essa vai ser uma dificuldade extra pro Morbidelli. Além dele pegar uma moto que ele ainda não guiou, né? Porque ele ainda não teve essa experiência. A gente também tem que levar em conta que ele tá em muito tempo parado, né? Por conta da lesão do joelho. A gente não teve... Isso é uma coisa um pouco estranha. Normalmente, quando os pilotos se machucam, as equipes vão mandando atualizações, né? Então tipo, sei lá, mês passado mandaram um, ah, foi no médico. Mês passado, ah, o médico liberou andar. Ah, o médico liberou fazer isso. Por causa do Morbidelli, isso nunca aconteceu. A gente recebeu a notícia de que ele fez a cirurgia, de que a cirurgia tava correndo, tudo bem. Mas a gente não teve nenhuma atualização. E o Franco também não é um cara de ficar mostrando a vida nas redes sociais e ele também não mostrou nada nesse período de recuperação. Então a gente não sabe exatamente como ele está fisicamente. Pelo que eu me informei, lesão de ligamento é uma coisa que demora um pouco pra curar, né? Que demora um pouco pra recuperar e tudo mais. Então talvez ele não volte na melhor forma da vida. Mas por que que ele foi escolhido? Por que que a Amarra tá colocando ele ao invés de manter um piloto de testes, como é o Carl Crutchlow, que é quem tá na vaga hoje? Porque a Amarra tá de olho na triplice coroa da MotoGP, que são os mundiais de construtores, equipes e pilotos. Pra quem não sabe, no mundial de motovelocidade tem essa diferença, né? O mundial de construtores leva em conta só o melhor resultado de cada marca. Então, por exemplo, se vai o Alex Marques ganha corrida, são os pontos dele que vão contar pra classificação da Honda no mundial de construtores. Se o Iker Lecuona ganhar uma corrida, são os pontos dele que vão contar pra KTM. O que contam os dois pilotos de uma equipe é o mundial de equipes e aí é a mesma receita da Fórmula 1, né? Ponto 1 os dois pilotos. Mas no mundial de construtores tem essa diferença. Dá pra ganhar a triplice coroa com um piloto? Mark Marques já fez isso quando ele tava com Jorge Lorenzo. Não é todo mundo que consegue e não é todo ano que dá também. Mark Marques ganhou isso daí num ano em que ele tava muito, muito forte, num ano em que foi muito superior aos demais, mas não é uma coisa tão simples de fazer. Então, precisa ter um outro piloto aí pra ajudar nessa conta e é por isso que o Franco tá entrando agora, né? Entrando no meio do ano, porque ele poderia terminar o ano com a SRT e depois ser promovido ao time oficial. Mas assim, ele ganha uma dianteira, né? Nessa transição pra equipe de fábrica. Como eu falei, a gente ainda não teve um comunicado, então a gente não tem grandes detalhes sobre em que equipe ele vai ficar, se o Ramon Forcada vai com ele, se não vai, a gente ainda não sabe muita coisa. Tudo que a gente sabe é que hoje o Franco, hoje não, segunda-feira, o Franco fez uma breve declaração nos stories do Instagram, dizendo que ele tem muita gente pra agradecer por isso, que ele espera poder fazer isso pessoalmente em breve e agradecer os fãs pelo apoio que tem recebido nos últimos tempos. Acho que foi a melhor escolha que a Yamaha podia ter feito, porque além dela ter arrumado uma solução caseira, né? Era a solução mais simples pra ela, porque já era alguém que era da casa, já era alguém que tinha contrato pra 2022, é alguém que já mostrou que merece. O Franco é um menino que trabalhou sempre pra melhorar ali, ele fez um caminho diferente dos outros meninos, né? Ele não foi, ele não é exatamente uma cria do Mundial de Motovacidade, ele passou pela Supersport, então ele veio de um caminho um pouco diferente, fez o papel dele muito bem feito na Moto 2, foi campeão, depois subiu, correu primeiro na ronda, depois passou pra Yamaha, o primeiro ano não foi bom, ele ficou quietinho na dele, baixou a cabeça, trabalhou, fez o que precisava fazer. Então esse é o Franco Morbidelli com que eles podem contar, um cara que vai sim se empenhar pra ir buscar o resultado. E ele mostrou que ele encontra o resultado. Então tava na hora mesmo da Yamaha dar a ele o valor que ele merece. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Se vai confirmar mesmo esse retorno em Mizano, porque isso tá dependendo da recuperação dele em relação à cirurgia no joelho. Mas, é uma dupla muito forte, sem contar que vai ser muito engraçado e divertido a gente ver o André do Vizioso formando par com o Valentino Rossi, a dupla mais velha do grid, certamente. O Valentino tá animado em dividir a equipe com ele e acho que mais do que isso deve estar feliz também por ver um dos pupilos na equipe que é a casa dele, que sempre foi a casa dele, que ele sempre teve muito carinho. Então tem esse componente pra história, né? Um dos meninos que ele ajudou a desenvolver vai ficar ali mais ou menos que na moto dele, né? Porque a M1 sempre vai ser a moto do coração de Valentino Rossi, então tem um quesinho de poesia nessa mudança. Me conta aí o que vocês esperam do meu livro dele, que eu quero saber. A gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau!